Item 3, processo 48.525.87.2015.71. Recisão do contrato de energia de reserva, número 131 de 2010, da PCH-INCHU. Diretor-relator, doutor José Jerosa, informe que há pedido de sustentação rural. Em 17 de janeiro de 2011, a INCHU, geradora, assinou com a CCE, o CER 131 de 2010, vinculado ao terceiro LER, realizado em 25 e 26 de agosto de 2010. E por meio da resolução autorizativa 3.625 de 2012, a NEL alterou o cronograma de implantação da PCH-INCHU e a data de início do suprimento que passou a ser 1º de 9 de 13 para 27 de 4 de 14. Por meio do despacho 1.384, de maio de 2015, ex-colegiado em decisão transitada em julgado, negou o provimento ao pedido de reconsideração com o requerimento de efeito suspensivo interposto pela INCHU em face ao despacho 551 de 2015. Quem definiu o pedido de alteração da data do início de operação no comercial da PCH-INCHU previsto pela resolução autorizativa 3.625 de 12 e o pedido de postergação da data de início e fim do suprimento previsto no CER 131 de 2010. Em 22 de maio de 2015, a CCE encaminhou a NEL cópia de notificação de rescisão do CER firmado pela PCH-INCHU. Na mesma data, protocolou o Carta Junta-ANEL quanto à possibilidade de rescisão do contrato conforme o dispositivo disposto na linha 3 da subclausula 11.1 do CER, pois a usina não iniciou a operação comercial no primeiro ano do período de suprimento. Em 3 de junho de 2015, o despacho 1.805 liberou a usina para início de operação em teste. Em 6 de junho de 2015, a NEL solicitou a manifestação da ENCHU, geradora conta-consulta da CCE. Em 10 de junho de 2015, em reunião realizada na NEL, os representantes da ENCHU relataram a ocorrência de problemas na operação em teste, corrompimento do DIC da Câmara de Carga, que danificou parte da estrutura civil e equipamentos eletromecânicos da usina. Em 26 de junho de 2015, a SRM analisou a consulta da CCE por meio da nota técnico nº 97. Fui designado relator da matéria por ocasião do sorteio público ordinário realizado em 29 de junho. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Levi Tavra, representante da ENCHU. Bom dia. Em princípio, eu gostaria de cumprimentar o diretor relator e os demais diretores aqui colegiados. A ENCHU geração e comercialização de energia elétrica, a SRM, é detentora da PCH ENCHU, que está localizada no município de Nova Maringá, no estado de Mato Grosso, com uma potência instalada de 21,8 MW, e que tinha comercializado, comercializou sua energia no leilão de reserva de 2010, com o início de suprimento de energia previsto para 27 de abril de 2014. O contrato de energia de reserva prevê que a central deveria iniciar o suprimento de energia no primeiro ano de gerar, no primeiro ano até 12 meses passados do início de suprimento de contrato, mas devido a diversos fatores que vieram atrás da obra da ENCHU, que não são objetos de discussão nesse momento, a ENCHU só conseguiu concluir suas obras e obter da SFG na ANEL o início de operação em teste em 3 de junho de 2015. Com o início de operação em teste, a ENCHU procedeu ao enchimento do canal de adução e da câmara de carga da central, prevendo o início de geração em teste. No entanto, no dia 6 de junho, foi passando um sinistro na câmara de carga da central, e impossibilitou a evolução para a operação comercial, que a gente imaginava que demandaria 20 a 30 dias depois de iniciar a operação em teste. O fato é que o sinistro trouxe danos à câmara de carga e à casa de força principal da central, e felizmente não houve nenhuma vítima, nenhum dano ambiental relevante naquela ocasião, e a companhia entende que demandará pelo menos uns 5, na melhor das hipóteses, 5 meses de reconstrução e na pior das hipóteses, 12 meses para a reconstrução da central. A PCH estava segurada, a gente está com um processo agora de evolução com a seguradora, e estamos evoluindo em todo um processo de limpeza e de avaliação dos danos, recuperação dos equipamentos que podem ser utilizados na reconstrução da central. O fato é que, devido ao início de operação comercial da central não ter ocorrido no primeiro ano de vigência do contrato, a CCE protocolou uma solicitação de restrição de contrato, que foi analisada pela central, pela PCH e pela SRM aqui na ANEL, e nosso objetivo aqui principal é expor o compromisso do acionista em restabelecer a usina e reconstrução dela, mas é fundamental que o contrato seja mantido, tendo em vista que ele é a principal garantia do banco de fomento e a manutenção dele é vital para a saúde do projeto. Então, assim, a base nisso, a PCH, o PCH Enxu, ela vem à diretoria, pedir que seja dado conhecimento e provimento à manutenção desse contrato por um período de mais de 12 meses, que levaria isso até junho de 2016, que é o período que a gente tem de ser o máximo, na condição mais extremada, do período de reconstrução da central. É o pedido. Ok. Procuradoria. Trato-se aqui de análise da eventual rescisão do contrato de energia de reserva da PCH Enxu. A competência da ANEL do artigo 3º, inciso 14, 19, da Lei 9.427, e a cláusula 11.2 do CER estabelece a competência da ANEL para examinar a eventual rescisão do contrato. Então, a matéria que é de juízo de discricionalidade da diretoria, encontra-se em condição de ser deliberada. De acordo com o CER, o início do suprimento da PCH Enxu deveria ser ocorrido em 27 de quadro de 2014. Decorrido 14 meses da entrada, está dado início do suprimento, a PCH ainda não entrou em operação comercial. Tal atraso deverá se agravar diante do incidente ocorrido durante a operação em teste. Segundo a empresa, a expectativa otimista para a operação comercial é novembro de 15, podendo estender-se até junho de 16, conforme explicou o representante da empresa. Diante de tal constatação, a CCA, além de notificar o agente quanto ao inadimplemento da obrigação contratual, consultou a ANEL quanto à possibilidade de rescisão do CER. Vale lembrar que a Enxu está sujeita às penalidades previstas na cláusula 14, multa por ter dado causa à rescisão, e na cláusula 14, multa por não entrega da energia. Vale mencionar que, de acordo com a subcláusula 11.2 do CER, a rescisão de pleno direito do CER por parte da CCA depende da manifestação da ANEL. Tal análise consta na nota técnica 97 da SRM, conforme segue. E, de acordo com a referida nota técnica, a análise da matéria deve levar em conta não somente o atraso de 14 meses já consumado e a expectativa mesmo de se estender na melhora das hipóteses por mais cinco meses, mas também o prejuízo de tal retardamento causa aos consumidores, pois o atraso na geração de qualquer usina afeta negativamente o balanço financeiro da energia de reserva. Também é relevante mencionar que a PCH Enxu encontrava-se praticamente pronta, tendo o despacho 1.805 de junho de 2015 liberado às unidades geradoras para operação em teste a partir de 3 de junho de 2015, sugerindo que há baixo risco de a usina não entrar em operação comercial a despeito do acidente ocorrido. Por outro fator a ser ponderado é o preço da venda de energia da PCH Enxu, quando comparado ao obtido por fontes alternativas renováveis, tais como PCH, biomassa e óleo, nos leilões de 15 para entrega em 17 e com risco maior da não implantação. O preço atualizado de R$ 178,54 MWh é inferior ao preço de venda atualizado de R$ 178,77 MWh verificado no leilão de 15. Ainda em relação aos leilões realizados em 2015, quando comparado com a mesma fonte do PCH Enxu também é vantajoso. O menor preço verificado em PCH foi de R$ 196,44 MWh, já atualizado, para entrega em 2020. Mesmo que a operação comercial venha a ocorrer em junho de 2016, a manutenção do contrato do PCH se mostra vantajosa para o consumidor. Para tanto, a PCH Enxu deverá honrar as obrigações contratuais, inclusive o pagamento de penalidades pela não entrega de energia, conforme prevê a cláusula 14 do CER, bem como entrar em operação comercial até junho de 2016. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto pela manutenção da vigência do contrato de energia de reserva nº 131 de 2010, vinculado à PCH Enxu, desde que atendida as seguintes condicionantes. Cumprimento de todas as cláusulas contratuais, inclusive o pagamento até a data do vencimento da penalidade pela não entrega de energia, conforme disposto na cláusula 14 do CER. Entrar em operação comercial até 30 de junho de 2016 e determinar à CCE que, na hipótese de descobrimento dessas condicionantes, informe a ANEL para a retomada da instrução processual com vistas à rescisão do CER 131 de 2010. É o voto. Em discussão? Veja, uma análise aqui que faço é o seguinte. Esse é um contrato de energia de reserva. É diferente de CCAR. Então, o empreendedor não tem que estar aportando lastro mensalmente. No contrato de energia de reserva, ele se compromete a entregar uma quantidade. Essa avaliação da quantidade entregue, ela se dá de forma anual, não é isso? E tem os pagamentos mensais e no final, ao final do período de 12 meses. Então, é feito o encontro de contas e aí avalia-se se o empreendedor tem que devolver ou não. Não é isso, Ricardo? A dinâmica do contrato. Se a gente rescindir esse contrato, isso vai implicar que essa energia vai ter que ser colocada em um próximo leilão de reserva para uma recontratação desse montante com um período de três anos de construção. Então, a gente está falando aí de um período de mais de três anos para que se reavesse a quantidade de energia. O empreendedor enfrentou problemas no período construtivo, mas até do que eu vi na sustentação oral, permanece tendo interesse na manutenção do contrato e perde o prazo de um ano. E diante do que está colocado aqui na proposição do relator, não está sendo concedida nenhuma isenção. Ou seja, vale todas as penalidades do contrato. E a penalidade do contrato, Ricardo, até peço que você esclareça para a gente, ela consiste no quê? É no ano, esse ano, por exemplo, tem um compromisso de entrego. O empreendedor não entregou. Logo, ele não vai receber a receita fixa, é natural. E essa penalidade consiste que no ano que vem ele entrega um percentual a maior? Não, a penalidade no contrato, na verdade, o fato de a usina não ter entrado em operação comercial, ela já teve retenção de receita. E tem a apuração anual do montante de energia não entregue, sobre o montante não entregue, tem a penalidade de 15% do valor da receita. Então, essa é a penalidade. Então, seria 15% do montante não entregue do contrato. É da receita fixa anual. Da receita, né? E qual que é o momento de pagamento desses 15%? Ele é o final do primeiro ano, é a feita apuração do montante não entregue, e no 12º mês subsequente, no final do primeiro ano, é feita a contabilização e lançada na liquidação da energia de reserva. Ou seja, em fevereiro do ano que vem. Fevereiro do ano que vem vai ser... Os 12 meses não é ano civil, não. Ah, tá. Não é ano civil, né? É ano do contrato, né? Não é ano civil. Isso aí é lançado na liquidação da energia de reserva, a penalidade vai ser paga. Bom, eu acho que... Eu acompanho a relatoria, tendo em vista que o empreendedor entende que quer manter o contrato e sinaliza que recupera esse contrato em um ano, que o prazo para recontratar seria muito maior que isso, no mínimo, três anos, quem saque quatro anos, que eu acho que provavelmente é o que ia acontecer na realidade. E que está mantida, não se está dando essa isenção dos 15%, eu acho que... Ou seja, né, André, como bem disse o Aimoré, como é junho que era para ele ter entregue, né? Os 12 meses vencem em junho e ele não vai entregar, ele já tem que pagar a penalidade agora em agosto. Então, esse terceiro, segundo item meu aqui, diz que se ela não cumprir já esse condicionamento, que é esse pagamento aqui, em agosto a gente retoma o assunto. É, eu acho que na linha que o André comentou, eu acho que é importante fazer essa distinção entre o contrato de CCAR e o energia de reserva. Isso é fundamental, porque são situações bem distintas. Aqui, vamos dizer assim, essa concordância com a não rescisão, é evidente que o empreendedor tem lá o grande prejuízo, porque ele tinha a expectativa de ter a receita em uma data importante, em uma fase importante do empreendimento, além do prejuízo que vai ter em recuperar o empreendimento, certamente, vamos dizer assim, penalidade para ele é o que não vai faltar sobre essa perspectiva. Agora, realmente, é claro que o fato dele não entregar, ele não tem direito a receber a receita. Isso não é penalidade, ele simplesmente não entregou algo, e porque não entregou, não faz jus à receita. Agora, os 15%, aí sim, é a penalidade, que ele tem que pagar pelo fato de não ter entregue sobre a receita. E eu acho que essa questão, quer dizer, qual é o interesse, e, do ponto de vista do interesse público, que haveria em rescindir o contrato? Eu não vejo nenhum, porque você teria a chance de recontratar essa energia de reserva, como disse o André, num horizonte, talvez não, certamente, maior do que o que ela sinaliza que vai recuperar a usina. Eu acho que essa que é a motivação mais relevante. Até porque o valor aqui foi menor por muito pouco. O valor não é o que mais importa. No meu modo de ver, aqui, o que é mais relevante são esses conceitos. Jurosa, talvez, não sei o que lhe parece, talvez fosse interessante inserir, talvez esteja na nota técnica, esse raciocínio. Estou dizendo isso porque, muitas vezes, os empreendedores, principalmente os advogados, buscam muito precedente em alguma questão, e há extremamente, hein? Na nota técnica. Talvez, então, fica claro aqui que na nota técnica essa análise foi feita, porque eu acho que essa que é a, concordando aqui com o André, é a real razão de que essa rescisão não, enfim, não traz nenhum benefício e justifica essa concordância de não rescindir o contrato. É, você resumiu bem, assim, não existe nenhum previso para o consumidor. Muito pelo contrário. Em manter o contrato, essa energia vai ser entregue ano que vem, e não mantendo, a gente terá um período mais dilatado no tempo. Então, é interessante para a agência que se mantenha esse contrato. E tendo essa disponibilidade do empreendedor, então, ou seja, é uma conjunção de interesse. E eu só queria corrigir, a gente está chamando de penalidade, mas, na realidade, não é penalidade. Nós estamos praticando o contrato. É uma avença que foi firmada entre a União e o empreendedor. E estamos praticando os seus termos. O empreendedor não entregou aquele montante, logo, ele não terá receita fixa, e vai ter os 15% que ele tem que aportar. É o encaminhamento do contrato. A penalidade vai ser tratada na resolução 63, que é o atraso do cronograma. E aí, na condução do processo de fiscalização, o empreendedor vai ter toda a oportunidade de se manifestar e caracterizar o infortúnio que o acometeu na construção desse empreendimento, e a agência vai ter a devida sensibilidade para tratar a questão. Eu só queria pegar essa última fala do diretor André. Aqui a gente está cumprindo o contrato. A cláusula de rescisão não é automática, ela é uma faculdade. Então, cabe essa análise do interesse público. E é à luz do tipo de energia, energia de reserva, e dos outros argumentos trazidos pelo relator. Aqui nada mais é do que a aplicação estrita do contrato e de um exercício de juízo de interesse público que é necessário para a execução dessa rescisão. Então, não é automática, ela depende da manifestação da ANEL e ela é uma faculdade. Quer dizer, fazer a análise, dizendo que não vale a pena, não precisa aplicar. Eu acho que nesses itens 16, 17, eu coloquei bem a vantagem de idade e a gente mantém o contrato. O preço, o tempo. Eu vou fazer uma dúvida, porque não há, vamos dizer assim, não há nenhuma dúvida com relação à data que vai aplicar esses 15%, não. Estou perguntando. Porque talvez fosse relevante deixar isso consignado aqui no ato, porque não está na minuta de ato que está aqui. Eu acho que o Aymolé colocou muito bem ali que é após 12 meses da não entrega, né, Romeu? Já está no contrato. Está claro isso. O item A, né, da proposta de dispositivo abrange esse entendimento. Já está o item A, o cumprimento de todas as cláusulas contratuais, inclusive o pagamento até a data do vencimento da penalidade pela não entrega, conforme disposto. Está aí, é bem aí que está o item. Não, estou perguntando em relação à data. A minha pergunta é, está no contrato claro isso? É 12 meses. Ok. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a gente decidiu pela manutenção da vigência do contrato de energia de reserva, CER 131-2010, vinculado a PCH em CHU. Segue, PCH, aí está o número do contrato, desde que atendidas as seguintes condicionantes. A, cumprimento de todas as cláusulas contratuais, inclusive o pagamento até a data do vencimento da penalidade pela não entrega da energia, conforme disposto na cláusula 14 do CER. Entrada em operação comercial até 30 de junho de 2016. determinar a CCE que, na hipótese de cumprimento dessas condicionantes, informe a ANEL para a retomada da instrução processual, com vista à rescisão do CER 131-2010. Próximo, item. Tchau. Tchau.